Bom, bom no TikTok, eu trago pra vocês técnica diferente de usar óleo finalizador. Será que funciona? Vou testar aqui juntinho com vocês. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou testar uma técnica que tá bombando no TikTok. Todo mundo tá falando, todo mundo tá fazendo. Olha, eu acho que eu já recebi mais de 30 pedidos. Ai, Márcia, testa pra gente ver se funciona. Tessa, me fala o que você acha da técnica. Então, hoje eu vou testar pela primeira vez com vocês essa técnica que quem divulgou ela, não sei se foi ele que criou ou se ele só divulgou, foi o Alan Vivian. Ele é um cabeleireiro e que tá bombando lá no TikTok, já chegou no 1 milhão. Eu vou colocar aqui o vídeo dele explicando como é que funciona essa técnica. Olha só! Tem uma coisa que eu faço quando eu hidrato o cabelo das minhas clientes que eu quero dividir com vocês. Basicamente é, depois de lavar o cabelo, enxaguar ali o shampoo, eu aplico óleo. Um óleo mais fino, um óleo mais leve, que a gente consegue ter uma penetrabilidade melhor. Depois de aplicar o óleo, eu dou uma massageada no cabelo, tipo, um minutinho, e por cima eu aplico uma máscara de tratamento. E eu sinto que quando eu coloco óleo, o resultado depois é assim, muito melhor. Tipo, muito melhor. Então, como ele falou, é uma técnica de usar óleo finalizador antes da máscara. Gente, óleo finalizador é um produto que dá pra usar de mil maneiras diferentes. Eu vou fazer um vídeo pra vocês dando dicas de como usar óleo finalizador. É um produto multifuncional, mas essa de usar antes da máscara, eu nunca tinha visto, tá? Você usa antes, durante, depois, pra secar, pra finalizar. E eu achei interessante. Eu falei, bom, bora testar pra ver se funciona. Então, se você tava de olho nessa técnica que o Alan divulgou aí no TikTok dele, tá curiosa pra saber se funciona, ou se você já fez, deu certo, se você já fez, deu errado, deixa embaixo nos comentários, tá? E eu vou mostrar o resultado no meu cabelo e eu vou dar a minha opinião sincera sobre a técnica, tá? Então, aproveita que você já tá aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora lá explicar um pouquinho mais sobre a técnica. E eu vou mostrar os produtos que eu vou usar pra vocês. Bom, é bem simples, como ele falou, é usar um óleo antes da máscara. Você vai lavar o seu cabelo, tirar o excesso de umidade, aplicar um óleozinho finalizador. Gente, é pouca quantidade, não é pra aplicar uma mão cheia de óleo, não é uma equitação, tá? Dá uma massageadinha aí, um minutinho no cabelo e vem com a máscara em cima sem enxaguar, tá? Você vai deixar o tempo de ação normal da máscara e depois enxágua seu cabelo. Meu cabelo já tá aqui, com a técnica feita. Desse lado eu usei o óleo, desse lado não. Que produtos que eu usei hoje? Pra vocês não terem dúvida alguma. Eu lavei meu cabelo com esse shampoo da Palmo Livre, shampoo Detox. Aliás, meu shampoozinho já tá no final. Justamente pra fazer uma limpeza boa, já que eu vou aplicar óleo no cabelo. Se o cabelo tiver sujo, já tiver pesado, tiver com resquício de tratamento aí, faça uma limpeza boa. Porque se você aplicar óleo em cima de cabelo sujo, cabelo pesado, vai pesar mais ainda e provavelmente a técnica não dê certo. Então, faça uma boa limpeza. Eu escolhi uma máscara de hidratação, tá? Eu escolhi essa da Mandy, porque eu gosto bastante dela. Já uso faz tempo, a minha tá menos ali da metade. Uma máscara que me traz um efeito bonito pro cabelo. Ela traz uma hidratação do cabelo solto, o cabelo leve. Ao mesmo tempo domado, eu não deixo o cabelo fuar. Então, vamos ver como que essa técnica vai funcionar com essa máscara, tá? O óleo finalizador. Gente, foi difícil escolher. Vocês sabem que eu tenho uma prateleira cheia de óleos. Fora os que não estão aqui nessa prateleirinha, estão guardados, estão no banheiro. Tá na minha bolsa, tá do lado da cama, porque eu uso óleo o tempo todo. Mas eu resolvi usar esse aqui da Euceve, porque foi o óleo que a maioria das pessoas usaram. É um óleo acessível, é um óleo que você acha em farmácias. É um óleo que muita gente tem e é um óleo que dá muito certo no meu cabelo. Pra frente, eu vou dar outras dicas aí de como você pode fazer essa técnica. O que pode ajudar a dar certo e o que pode fazer com que ela dê errado, tá? Eu vou colocar agora a aplicação pra vocês, de como eu fiz esse passo a passo. Bora pra essa aplicação da técnica? Vamos lá. Eu vou aplicar desse lado aqui o óleo e desse lado só a máscara, tá? Bom, tirar um pouquinho do excesso de água, porque vocês sabem que óleo não se mistura com água. Vou usar a quantidade que eu uso como finalizador, tá? Dois pumps. Desse óleo é suficiente, esse pump sai bastante produto, tá? Espalhei na mão e vamos aplicar nesse cabelo molhado. Olha, já na aplicação já começa a trazer uma certa maciez, tá? Porque pra mim, óleo finalizador sempre desembarassa o cabelo. E pra espalhar melhor, eu vou passar a escova pra espalhar esse óleo por todo o cabelo. Ó, tá desembarassando bem. Fui lavar a mão pra tirar todo o óleo da mão, pra não interferir no resto da aplicação. E agora eu vou entrar com a máscara em todo o cabelo, tá? Eu escolhi essa da Mandy, por ser uma hidratação. Tentar pegar a mesma quantidade pros dois lados, tá? Começar aplicando do lado que não tem óleo, pro óleo não pegar na mão, tá? Então, bora lá. O cabelo tá até seco demais. Eu gosto dessa máscara porque ela é bem hidratação, tá? Olha, eu vou passar do outro lado. Ó, tá? Praticamente a mesma quantidade de produto. Vamos ver se a aplicação dá uma textura diferente. Dá. Esse lado já tá mais macio com óleo, viu? A sensação de passar máscara é diferente do lado que tava sem óleo e desse lado. E agora é deixar o tempo de ação da máscara, que é de três a cinco minutinhos. Vou deixar cinco minutos. E vou lavar. E já volto pra falar tudinho sobre essa técnica. Aí eu cortei pra não ficar muito longo. Fiquei o óleo desse lado. Dei uma massageadinha de um minuto. No enxave, eu separei um lado, enxaguei. Depois separei o outro, enxaguei. Bom, o cabelo está começando a secar. Ele molhado assim, deixa eu ver se tem alguma diferença ao toque. É, esse lado eu sinto um pouquinho mais de maciez do que desse lado. Eu vou esperar esse cabelo secar um pouquinho ao natural pra gente ver se vai dar certo ou não essa técnica do seu Alain. Olha lá, hein? Se não der certo, eu vou falar. Cabelo começando a secar. Esse lado foi o lado que eu fiz a técnica do óleo antes da máscara. E esse lado só shampoo e máscara, tá? Aparentemente, parece um pouquinho mais alinhado esse lado. Maciez. É, sinto um pouquinho mais de maciez desse lado também. Mas é uma coisa bem sutil. Mas ao toque, eu sinto, tá? Bom, é esse ponto que eu vou dar secador no meu cabelo. Lembrando que eu não vou usar mais nada nesse fio, em nenhum dos lados do cabelo. Vou secar o cabelo com secador no jato frio, assim, não danifica. E volto pra mostrar esse resultado. Até eu tô curiosa, tá, gente? Lembrando que é meu primeiro teste fazendo essa técnica, tá? Olha, eu de volta. Será que a técnica deu certo? Bora ver? Ó, acabei de secar o cabelo, não mexi nele, tá? Do jeito que ele secou. Esse lado foi o lado que eu passei o óleo antes da máscara. E esse lado só a máscara, tá? Olha, os dois lados estão sedosos, estão soltinhos, né? Porque eu também escolhi uma máscara que dá um resultado muito bom no meu cabelo. Esse lado aqui tá alinhado, também tá sedoso. Ó, visualmente tá bem parecido. Só que esse lado, as pontinhas viraram pra dentro. E esse aqui virou pra fora, gente. Olha que interessante, eu acho que o óleo trouxe mais peso. E as pontinhas ficaram diferentes, ó. Tá bem pra fora e esse aqui pra dentro. Não entendi nada, nunca vi meu cabelo secar assim. Tá bem estranho. Questão de sedosidade. Esse lado tá macio. Esse lado tá macio. Eu sinto um leve toque mais acetinado desse lado. Não é aquele toque que o óleo geralmente traz pro cabelo, tá? Como se eu tivesse passado um óleo finalizador. Pesou meu cabelo? Não, não pesou meu cabelo. Esse lado aqui, o cabelo tá um pouquinho mais leve, ó. Tá vendo? Ele levanta um pouquinho. E esse não levanta, ó. Ele tá mais pesadinho. Técnica aprovada? Sim. Porque não deu errado no meu cabelo. Deu um resultado até bonito. Mas também não vi uma diferença absurda, tá? Os dois lados estão sedosos, estão alinhados, estão macios. Esse lado com um pouquinho mais de sedosidade nas pontas, né? Que nem eu falei, eu sinto aquela textura de como se tivesse passado o óleo. Mas provavelmente metade dele saiu junto com a máscara, né? E achei super válido, tá gente? É uma técnica que vai dar certo em alguns cabelos e em outros não vai dar. É uma técnica que não vai te trazer nenhum prejuízo pro cabelo. E traz um pouco de benefício, principalmente pra cabelos que gostam de óleo. Bom, é uma técnica que vai dar certo em todos os cabelos? Não. Não vai dar certo em todos. Por quê? Nenhuma técnica é feita pra todos os cabelos, tá gente? Nenhuma. O meu cabelo, por exemplo, não gosto de noil ou pool. Detesto o pré-poo, ou seja, passar óleo, passar uma máscara antes do shampoo. Pra mim não funciona que quando eu lavo o cabelo eu quero um cabelo limpo pra poder receber o tratamento que vem a seguir. E uma equitação, encher o cabelo de óleo, deixar aí por horas a noite toda, também não gosto. Mas tem muita gente que ama essas técnicas, gente. E tá tudo bem. Cada cabelo é um cabelo. Cada cabelo tem uma estrutura, tem uma necessidade. Tem química, às vezes não tem química. O modo que você cuida do seu cabelo, quantas vezes você lava o seu cabelo, tudo isso vai influenciar no resultado dessa técnica ou de outras. A chance dessa técnica dar certo. Se você fizer um cabelo bem limpo, não faça nunca com pré-poo. Pré-poo, lava e vem com óleo e com a máscara. Gente, vai pesar o cabelo, não façam isso. A máscara que você usar vai fazer toda a diferença. Se você usar uma máscara super nutritiva, a máscara que já pesa teu cabelo e você passar mais óleo, vai pesar. Eu acho que essa técnica super funciona pra você usar com aquelas máscaras de hidratação que deixam teu cabelo fofo. Aquelas que não trazem peso pro teu cabelo. O óleozinho vai quebrar um pouco isso e vai te trazer peso. Nutrição. Aquelas que você fala, ah, essa nutrição é tão churuca, não me dá efeito nenhum. Então, passe o óleo antes pra potencializar essa nutrição. E também reconstrução. Pode fazer na reconstrução. Sabe aquela reconstrução que enrijece teu cabelo, teu cabelo fica muito duro? Se você usar um óleozinho antes, principalmente esses óleos com silicone, ele vai trazer emoliência, ele vai trazer uma sedosidade pro teu cabelo e vai diminuir essa rigidez do tratamento. E o óleo não vai impedir que seu cabelo absorva o tratamento da máscara. Porque na máscara também, às vezes, tem óleo e ela tem ativos que diluem esse óleo. Então, vai funcionar certinho, tá? Nem vai depender muito do óleo que você usar. Se você usar um óleo bem levinho, pouca quantidade, pode ser que dê certo. Se você usar um óleo muito pesado e passar demais, a máscara sozinha não vai dar conta aí de remover o excesso na hora que você enxaguar e teu cabelo vai pesar. Então, assim, a técnica é boa? É. Deu resultado bom? Deu. Gostei no meu cabelo, ficou bonito, ó. Mas, assim, não vi nada excepcional. Deu uma diferençazinha muito sutil na maciez, no peso, né? Mas só. Mas funciona. Então, se você fez e gostou, ok, continuei fazendo. Se você fez e não gostou, ok também, não faça mais. Você é livre pra escolher o modo de cuidar do seu cabelo. Cada cabelo é de um jeito. Técnica é o que não falta aí nessas redes sociais. O povo adora inventar moda, né? Algumas realmente não interferem em nada. Várias técnicas bem simples e que podem trazer benefícios ou não. Agora, assim, vira e mexe alguém me pergunta. Márcia, o que você acha de tratar o cabelo uma vez na semana? Não sei de quem é essa técnica aí, tá? Mas, assim, eu acho que não funciona pra maioria das pessoas. Por quê? Vai do cabelo, gente, que nem eu. Lava o meu cabelo todos os dias, praticamente. Eu trato umas três vezes na semana, nas outras lavagens de shampoo e condicionador. E tá aqui meu cabelinho descolorido, super saudável. Imagina se eu só tratar uma vez, meu cabelo vai virar uma palha. A única pessoa que essa técnica funciona é pra quem lava uma vez na semana. Ok, né? Embora que eu ache errado lavar uma vez na semana, viu? Cabelo limpo é cabelo saudável, cabelo que cresce bem. Mas, não dá pra estipular, gente. Olha, você só pode usar uma vez na semana. Você tem que fazer tabela de cronograma e seguir a tabela. Gente, cabelo muda, necessidade muda, tá? Então, não existe regra absoluta, técnica absoluta que vai pra todos os cabelos. Pestem no seu cabelo. Se der certo, faça. Se não deu, deixa pra lá. Falei, todo mundo é livre pra escolher como cuida do seu cabelo, tá? Seu cabelo, suas regras. Outra coisa que pode interferir no resultado dessa técnica. Seu cabelo é aquele que ama óleo, tipo o meu. Meu cabelo toma óleo de canudinho. Ele ama óleo. Meu cabelo fica muito bom com óleo. Raramente ele pesa. Ai, Marcia, meu cabelo se eu colocar uma gota de óleo vira um cebo. Então, também tem essa questão, tá? Então, você tem que ficar de olho como é o seu cabelo. Se vai valer a pena você testar essa técnica ou não. Mas, você pode testar, gente. Porque não tem perigo alguma técnica inofensiva, tá? Que talvez vai te trazer aí um benefício ou não. Então, Alan, joinha pra você. Super funcionou no meu cabelo. Achei interessante. Deixou uma maciez, deixou uma sedosidade aqui no fio. Pelo menos com a máscara de hidratação, deu certo. Então, se vocês fizerem, me conta como que vocês fizeram. O que vocês usaram. Que óleo, que máscara. Se finalizou com condicionador ou não. E se deu certo no seu cabelo. E vamos aguardar a próxima técnica que aparecer lá no TikTok. Se vocês virem alguma coisa interessante, bote aqui nos comentários que eu venho testar pra vocês. Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.